Sejam todos muito bem-vindos ao canal Bênis Fla. Peço ao amigo Rubro Negro se inscreve no canal, ative o sino das notificações, deixe seu like, compartilhe, porque compartilhando vocês estão ajudando o canal Bênis Fla a crescer. Ontem saímos vitoriosos diante do Bahia por um placar de 3 a dois. O Flamengo venceu, mas não convenceu a nação Rubro Negra, porque no primeiro tempo fizemos até um primeiro tempo bom, fizemos o placar de 3 a 1 ali na primeira etapa. Os nossos jogadores eles foram contundentes ali no primeiro tempo, mas no segundo tempo deixou muito a desejar a nação Rubro Negra. No segundo tempo, Jorge Sampaoli foi forçado a fazer a 5 substituição por causa de lesão e o time não correspondeu ali na segunda etapa. No segundo tempo saiu Mateus Cunha, entrou o Oleiro Santos, saiu o Davi Luiz, entrou o Garoto Wesley, saiu o Tiago Maia, entrou o Eric, saiu o Matheus França, entrou o Vidal e saiu também o Cibolinha, entrou o Bruno Henrique. Bruno Henrique vem ali de 10 meses, né? Ele é exorado, está fora de ritmo, a gente entende, né? A gente entende porque leva um tempo ali para voltar aquele Bruno Henrique que a nação estava acostumada a ver, mas esses outros jogadores ali no segundo tempo não correspondeu, não correspondeu, o esperado e o time do Bahia foi superior à equipe do Flamengo ali no segundo tempo. Mesmo com dois jogadores a menos, a equipe do Bahia, eles conseguiram ser superior à equipe do Flamengo e quase que empata ali a partida. O Flamengo, ele precisava evitar o ritmo do jogo porque o Flamengo estava com dois jogadores a mais e o Bahia, mesmo com dois jogadores a menos, eles conseguiram sufocar a equipe do Flamengo, pois São Paulo tem muitas coisas para consertar ali na equipe do Flamengo para o clássico de terça-feira no Flamengo. Tem que haver uma postura totalmente diferente do que foi no jogo contra a equipe do Bahia lá na Arena Fonte Nova. São Paulo, o estilo de jogo dele é marcar sobre pressão o adversário, mas a intensidade do estilo de jogo de São Paulo pede não está acontecendo ali na equipe do Flamengo. tem coisas que ele tem que rever urgentemente, além até o clássico, para nós podermos passar de fase da Copa do Brasil, estar nas oitavas e passar para as quartas de finais. São Paulo tem que rever os conceitos de jogo, essas escolhas que ele está tendo ali na equipe do Flamengo. Na Copa do Brasil são dois jogos, um de ida, outro de volta e precisa corrigir o mais rápido possível porque a postura do time do Flamengo teve ali na segunda etapa não pode acontecer diante do Fluminense, porque se nós no primeiro jogo vamos conseguir um placar irreversível vai ser difícil para não reverter este placar no segundo jogo. Boa lembração, deixe seu like, compartilhe, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, fazendo isto, vocês estão ajudando o canal Denis Flar a crescer. Feito isto, saudações, o Brunegras. Tchau. Tchau.